Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você sofre com a TPM? Tem muita mulher que sofre e podia minimizar esse sofrimento até acabar de uma vez. Hoje, doutora Liliane Opperman, que é a nutróloga, está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Posso te falar que eu já sofri muito com a TPM. Eu lembro que você comentou. E depois de velha, assim, depois de mãe, de três filhas, na adolescência não. Então, aí esse sofrimento vem justamente da onde? Olha, uma série de fatores, desde a parte hormonal propriamente dita, até o estilo de vida, a pessoa que fica sedentária. No meu caso, foi hormonal, certamente, né? Tudo a ver com a idade, a questão dos filhos, a laqueadura, uma série de coisas que juntaram. Mas, no geral, é mais o estilo de vida, o que a pessoa escolhe para colocar na boca, o exercício que ela faz, é o que ela faz em excesso também, que a gente vai falar do que não se deve fazer. São as escolhas também, né? Exatamente. E fizemos uma matéria sobre o assunto, que eu queria que você prestasse bastante atenção. Veja aí. A TPM está longe de ser um período tranquilo para muitas mulheres. E para alguns homens também, já que eles precisam lidar com os sintomas das mulheres com quem eles se relacionam. Entre 7 e 10 dias que antecedem a menstruação, uma série de desconfortos surgem e só diminuem dias após o início do sangramento. Para você, homem que pensa que TPM é uma frescura feminina, está redondamente enganado. A Organização Mundial da Saúde reconhece a existência da TPM e a classifica como uma síndrome que envolve não apenas o lado emocional, mas também os sintomas físicos. A mulher está sujeita a ter dores de cabeça, nas mamas e também nas pernas, fadiga, alteração de apetite e dificuldade de concentração. Estima-se ainda que 5% das mulheres sofrem tanto na TPM que não conseguem seguir a rotina de vida normal. As mulheres mais sujeitas são aquelas que sofrem de algum problema depressivo ou têm parentes com problemas de humor. A boa notícia é que hoje em dia esses sintomas podem ser amenizados com simples mudanças na alimentação. Só não vale comer uma barra de chocolate sozinha, né? Confira agora quais são os alimentos nutritivos que podem te ajudar a enfrentar a batalha contra a TPM. E o número de mulheres que sofrem com a TPM em várias fases da vida é muito grande ainda, o que é terrível. É muito grande, altera a parte no trabalho, tem gente que falta, afeta o rendimento, afeta relacionamento, né? É verdade. Tudo, muda tudo na vida de uma mulher. Agora, você sabe que alimentos podem ajudar a gente a minimizar essa TPM? Ou, se a gente fizer tudo regradinho junto com a atividade física, não ter mais isso na sua vida, né? Exatamente. Alimentos podem minimizar e alimentos podem piorar. Vamos começar com os que pioram? Ai, vamos. Porque é justamente aqui que a gente comete os maiores pecados. Porque quando a gente tá tensa na TPM, dá vontade de comer? Doce. Né? Dá vontade de tomar o refrigerante, que a pessoa fala, ah, eu tô com aquela lezeira, aquele cansaço, tomou refrigerante pra animar. É, aquele à base de cola, né? De preferência, né? Que tem a cafeína. E, na verdade, isso vai piorar. Porque dá uma falsa impressão inicial de que melhora. Na sequência, aquilo cobra caro e volta a piorar. Ah, então eu vou pro chocolatinho. De novo, aquela falsa alegria instantânea. Na sequência, cobra. Pensa só um churrasco, aparentemente algo agradável. Proteína. Coloca muito sal na carne, de preferência uma carne com muita gordura e piora mais ainda, né? As pessoas esquecem de beber água e tomam alcoólicos, cerveja, que no caso, que eu falo que alcoólicos você ainda negocia quando você tá falando de uma taça de vinho ou uma dose de vodka. Mas e quando entra a cerveja? Que a pessoa vai tomando, vai tomando. Quanto de cerveja, né? Gente, eu fico olhando e fico abismada. Não sei se é porque eu não bebo. Você passa num barzinho, aqui na Paulista mesmo, a mulherada anda bebendo tanto. Mas que homem! Outro dia eu passei e tinha duas meninas na mesa, aqui do outro lado da rua, um pouco mais pra lá. Tinha oito garrafas das grandes de cerveja. Eu falei, pelo amor de Deus! Como consegue? Que a falsa impressão de que o álcool desincha porque é diurético. Minha filha, o sal incha na hora, o álcool ele incha dias depois, aquilo ainda fica no corpo, é terrível. E pros efeitos disso pra ter pênis, então, né? Nossa, altera o humor, altera tudo. Não vale a pena. Não, gente, não vale. Ainda come com fritura, né? Não vai escolher nenhum sanduichinho natural, já que você tá na cerveja mesmo, vai pra linguiçinha, pro croquete. É, sinceramente, eu nunca vi alguém comendo um sanduíche natural com cerveja, viu? Eu também nunca vi. É, exatamente, o que você falou, já tá no interno, abraço capeta. Basicamente é isso. Bom, temos uns mitos e verdades, vamos vender, a gente vai falando dos alimentos que devem ser consumidos. A gente vai pro primeiro, ó, a alimentação influencia diretamente na TPM. Isso mesmo, não só a que você se alimenta durante a fase de TPM, mas aquilo que você se alimenta durante todo mês, né? Não adianta também a pessoa levar a alimentação saudável. Não, quando eu estiver na TPM, eu vou comer pão integral, eu vou tomar muita água e esquecer. Por quê? Porque o nosso dia a dia é o que faz as nossas funções no nosso corpo, nossos hormônios e tudo que vai influenciar na TPM. Tem TPM, Kátia, que começa 15 dias antes da menstruação. Ou seja, a pessoa passa metade da vida na TPM. E vai melhorar quando tá no final da menstruação. Às vezes chega a durar o quê? 20 dias, ela fica um terço da vida sem TPM e dois terços em TPM. Não faz sentido. Exato. E quando o TPM vira P de pré e de pós-menstrual. Ah, então aí não dá certo. Aí não dá certo. Então mudar a alimentação, colocar exercício, minimizar estresse, fazer algo que gosta, dormir bem, né? Colocar uma drenagem linfática, né? Uma vez por semana, pra ajudar quem tem retenção de líquidos, certamente vai melhorar. Vamos ver mais um? Próximo. É indicado fazer exercícios físicos pra controlar os sintomas da TPM. Mas exercícios diários? Exercícios, veja bem, a pessoa pode optar por diariamente, quando eu falo diariamente, é coisa de 20 minutos. É uma caminhada, né? É trocar o ônibus por uma caminhada até o trabalho. Claro que a gente tem que ter noção da questão do trânsito, do perigo, mas desde que ele seja diário e pouquinho, ou a pessoa que não tem tempo, três vezes por semana, uma horinha, de preferência que seja uma atividade, às vezes a pessoa fala, o que é melhor pra emagrecer, o que é melhor pra TPM? O melhor é o que a gente gosta. Porque o que a gente gosta, a gente faz. Faz a matrícula e comparece. É, porque senão você faz a matrícula, vou fazer pra seis meses. E aí você perde seis meses de pagamento, porque não faz, porque não gosta. E o pior é que não toma consciência, porque ela faz aquilo pra consciência ficar tranquila. Não, estou pagando, né? É estar matriculada, né? Matriculada. Fiz um plano anual. E o melhor exercício é aquele que você faz, independente de estar matriculado ou não, pode ser uma caminhada, né? No caso, o exercício, ele vai trazer muitas hidrofinas, a pessoa que faz, ela se sente bem. A própria transpiração ajuda a circular as toxinas, isso melhora retenção de líquido, melhora o humor, melhora a autoestima, né? Porque a pessoa que se exercita, ela tem uma melhor condição. Sem dúvida, é uma verdade. Uma boa pedida. Vamos ver mais um? Salmão, sardinha e óleo de peixe reduzem a cólica. Isso é muito interessante, porque se trata de alimentos que são anti-inflamatórios, né? Que contêm ômega 3. A nossa alimentação, no geral, a pessoa que só come carne vermelha, que come muito industrializado, é muito ômega 6. E o ômega 6 é extremamente inflamatório. Isso piora cólicas, isso piora dores no geral, dores nas articulações, quem tem dor de cabelo, dores, qualquer tipo de ite, cefaleia, a pessoa vai piorar. E o ômega 3, ele diminui essa inflamação no corpo? A pessoa que ingere alimentos diariamente na base de ômega 3, com salmão, linhaça, diminui essa inflamação. Isso resulta positivamente, inclusive, na diminuição da cólica. E olha que tem meninas novas que sofrem bastante com cólica também, né? Tem, tem meninas que perdem a escola, perdem cursos, algumas que trabalham e perdem dias de trabalho. A lei hoje, você tem uma ideia, você tem uma lei própria pra pessoa que cometeu um crime na TPM, aquilo... Ah, sim, é verdade. Principalmente nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, esse é um assunto que tem que ser levado em conta. A pessoa tem que dominar aquilo que faz bem, aquilo que não faz, pra que a qualidade de vida não seja tão impactante. Mesmo porque, gente, você vai menstruar até quando, né? Bastante. Então, vai perder a vida. A grande parte da vida reprodutiva, a fase jovem, né? A fase que a gente tem de tudo pra dar nosso gás no trabalho, nos estudos. E a mulher acaba sendo comprometida. Não dá, né? Voltando com a doutora Liliane Opperman, vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual é? Vamos ver. Leite melhora o humor e diminui a retenção de líquidos. É um mito, porque o leite, ele é um alimento que pra muitas pessoas tem sido muito indigesto, né? Os adultos, eles acabam perdendo um pouco da capacidade enzimática e com isso pode formar muitos gases, pode piorar ainda mais uma cólica. Essa falsa ideia de que ele é diurético, ele é um líquido. Então, é lógico que ele vai ter um efeito. Porém, ele contém sódio também. Então, é importante a pessoa ter certeza de que ela pode consumir o leite, pra que ela tenha os benefícios. E não ache que ele vai ser um super protagonista nessa ideia de você tomar muito leite pra desinchar, porque ele pode, muito pelo contrário, piorar. Mesmo porque tem gordura, né? Tem gordura. Tem a lactose, que como eu falei pra adultos, a maioria tem um certo grau de intolerância. Uns mais, outros menos, né? Então, a ideia é optar por leites vegetais, até daqui a pouco a gente vai falar do leite de soja, tem leite de arroz, amêndoas, que são muito mais benéficos desse ponto de vista de nutrientes pra TPM, sem esse risco da intolerância da enzima. Vamos falar de uns alimentos, já que a gente começou? Vamos falar. E aqui a gente separou didaticamente por tipos de TPM, que não bastasse ela ser maldosa. Tem vários tipos? Ainda tem vários tipos, isso é importante. Que tipo é essa TPM? Essa é a tipo A, que é aquela pessoa que fica muito ansiosa, ela fica agressiva, né? Aquela que quer matar alguém na TPM. Dá vontade de enjaular. Exatamente. A pessoa fala, nossa, eu não sei o que acontece comigo, que na TPM eu quero matar alguém, qualquer pessoa me irrita. Então, é uma pessoa que se irrita com grande facilidade. E aqui eu indiquei alimentos que vão ajudar, por exemplo, a maçã. Ela já tem um efeito anti-ansiedade por comer ela, porque você mastiga bastante, ela tranquiliza. Da massa ansiedade, você vem pela casca, né? Exatamente, a casca, os nutrientes, aqui o leite de soja. São alimentos, tanto a soja como a lentilha e o grão de bico, que contém magnésio e vitamina B6. Importantes para nós formarmos a serotonina, que é a nossa substância do bem-estar, que diminui, por sua vez, a ansiedade. Então, quer dizer, aquela mulher que sabe que tem uma TPM, que gera uma ansiedade, uma raiva, esses alimentos seriam indicados para ela aumentar nessa alimentação dela, né? Isso, e aquele namorado, né, cuja namorada quer matá-lo na época da... Dá uma maçã do amor, não precisa ser aquela cheia da nossa época, né? Cheia de açúcar e corante. Cheia de açúcar, né? Mas dê com amor uma maçã, né? Grão de bico vai muito bem, você pode fazer aquela pasta do... Um rumo, né? É, um rumo, super saudável, com azeite de oliva. Aí vai ser muito bom. Vai amenizar, né, essa TPM dela. Essa daqui é que tipo de TPM? Você, é aquela pessoa que tem muito cansaço, tem muita dor de cabeça, que ela enxaqueca, ela tem palpitação, tem muita vontade de comer doce, né? Aquela pessoa, assim, fica prostrada, ela fala, eu preciso de um doce. Meio deprê? Não, aí tem a deprê. Ah, essa aqui não chega nem? Não, essa é a cansaça. Ela não chora, ela não tem depressão, ela tem preguiça. Ela tem preguiça, ela não quer fazer nada, não tem força nem pra chorar, você quer saber? Nossa, é marido. Nem pra ter a depressão. Dá um up nela. E como ela tem muita vontade de doce, então a gente indica aqui a granola, porque ela tem esse efeito das frutas secas, né? Vai com iogurte, fica perfeito aí pra uma combinação. A cenoura. Eu acho tão interessante a gente resgatar essa coisa que eu tinha na minha juventude, na minha infância, de comer a cenoura crua. Raspa, tira a casca e come ela. Ela é extremamente calmante, tem um efeito adocicado. Aqui a gente coloca o pão integral, por quê? As pessoas comem muito pão refinado, carinha branca, né? Tá com cansaço, manda alguém na padaria e chega com aquelas coisas de padaria. Então, um pão integral com atum ou um queijo branco, essa mistura da proteína com carboidrato é interessante pra tirar essa vontade do doce, tirar essa dor de cabeça, esse cansaço da energia. E dá mais disposição, né? Sem dúvida. Aqui que tipo de TPM é essa? Essa sim é a depressão, é a pessoa que fica depressiva, ela fica... tudo é com ela, então qualquer coisa magoa. Essa aqui chora até com propaganda de... De margarina? De margarina. Se fala alto, ela já leva pro lado pessoal, né? Aquela coisa bem deprimida. Então, a gente também, novamente, o grão de bico aparece por conta da serotonina, porque a serotonina em falta, ela pode ou gerar ansiedade, ou gerar depressão. Aqui é interessante que a gente tá com o café, e o café, ele é uma sinuca ali de... Porque, veja bem, nessa quantidade, uma xicrinha de manhã e uma depois do almoço, não tem problema nenhum. A pessoa que tá deprimida, ela vai ter uma energia, se ela não gosta do café, ela pode ir pra um chá, um chá verde, um chá mate, mas em excesso ele pode piorar. Então, o excesso é acima de duas xícaras? Não, o excesso é acima de quatro. Ah, é bastante. É, é porque como é muito individual, a gente costuma também não dizer duas, a gente fala que duas são seguras, né? Ainda mais o horário, não passar das quatro da tarde, não anoitecer, porque geralmente quem tem isso também pode ter insônia, né? Tem depressão e também tem insônia. Então, o café é de dia e no máximo, não mais tardar 14 horas, pra não afetar o sono. E batata doce? A batata doce, eu sou super fã, porque ela é um alimento que fornece a energia, o carboidrato de uma forma mais lenta, gradativa. Tem a vitamina B6 também pra formação da serotonina, que vai diminuir essa tristeza. É um alimento acessível, fácil. Hoje você pode, por exemplo, pegar ela, colocar um minuto no microondas com papel laminado e consumir. O pessoal usa muito pra... é, uma potência alta. Pessoal usa muito pra antes do treino, né? Às vezes a pessoa tá na TPM e fala, ah, hoje eu tô triste, não quero na academia. Na academia eu sou feia, ninguém me ama, lá só tem bombado, só tem mulher linda. Não, come uma batata doce, toma um cafezinho. E vai pra academia. E vai pra academia. Mesmo porque o exercício, você já disse, que ele também libera a serotonina e faz a gente se sentir muito melhor, né? Não, e tem muitas pacientes que me relatam o seguinte, que elas vão empurradas. Bastou começar, passar aqueles primeiros 10, 15 minutinhos... Pronto, né? E aí o organismo já começa a se beneficiar de toda essa transformação, seja da alimentação, seja do treino. Não tem que pensar duas vezes, né? Se a gente começa a pensar muito, a gente não vai. Põe uma hora, levanta da cama, se troca, não pensa em nada e vai. Pronto. Sabe o que eu acho, Cátia? A gente tem tantas coisas na vida que a gente faz no automático, como a nossa higiene, né? Tomar banho, escovar o dente, trocar de roupa. Ninguém pergunta assim, será que hoje eu tô afim de calçar um sapato e sair pra rua? Não. Não vai pelada na rua. É verdade. Eu acho tão importante a gente entender uma boa alimentação e atividade física como coisas tão... Essenciais, né? Essenciais, tão automáticas que a gente não fica, né? Ah, hoje eu não tô afim, hoje eu tô. Sim. Não, você vai. Como é o banho, como é escovar o dente. É um automático positivo isso. Você sabe que um hábito, um bom hábito pra ser instalado, ele pode levar de 18 a 225 dias. Ah, então, 225 dias, gente. E sabe o que é a diferença de um pro outro? A motivação. A pessoa entender o que ela ganha com aquilo. É. E você disse, bem, depois dos 15 minutos a gente já começa a perceber que a gente ganha disposição. E depois com o tempo você vai vendo o corpo melhorando, né? Sem dúvida. Você sentindo falta quando você não faz atividade física. Isso é importante também, senão que o corpo necessita daquilo de uma forma positiva, né? Sem dúvida. Esse que tipo de TPM é? Esse é o último? Essa é a inchada, é a tipo H, é aquela pessoa que tem muita retenção de líquido, é aquela pessoa que fala assim, eu tenho celulite só na TPM. E às vezes a gente avaliando, né? Do ponto de vista médico, a pessoa pode variar de um grau 2 para um grau 3 de celulite. Ah, muda bastante. Numa fase de retenção de líquido. É uma pessoa que tem que fazer drenagem, ela não pode deixar de ter outro hábito importantíssimo que a gente precisa construir, que é o de tomar água. Coisa de 8 copos por dia desses estão de bom tamanho. É claro que se tiver muita sudorese, precisar ir repor, dependendo do local do nosso país, tão quente, essa necessidade aumenta. Mas as pessoas, elas não bebem água. É, bebe suco, refrigerante, mais água não, né? E um dos motivos que eu tenho escutado as pacientes falar assim, que não bebem água, é porque, ah, senão eu vou ter que ir ao banheiro, vou ter que parar o que eu estou fazendo, vou ter que interromper a reunião, aí eu trabalho na rua. Gente, mas vai no banheiro. Sabe coisas tão essenciais do ser humano que está ficando de lado? E eu indiquei também aqui a granola, pelo fato de que ela ajuda muito no funcionamento do intestino, porque esse tipo de TPM, a pessoa, além de ficar inchada, ela fica constipada. Então, muita água, fibras, a pera é um alimento fácil. Eu poderia trazer aqui o melão, frutas mais diuréticas e aquosas. Até pensei no abacaxi, mas eu achei a pera algo tão simples como a maçã que não é na bolsa. Sabe, não tem desculpa. Está no meio da tarde ali, naquela coisa do inchaço. E também, mais importante do que você ingerir esses alimentos e fazer atividade física, é evitar o excesso de sal. É, porque não só o sal que a gente coloca na comida, mas aquele que a gente adiciona na mesa, né? Adiciona na mesa. Aí já viu, piora de novo. O industrializado, você pega um biscoito doce industrializado, ele tem muito sódio. É verdade, tudo tem sódio industrializado, né? Tudo, então a gente tem que ficar de olho. Tem mesmo. Volta, tem muita pergunta pra você. Olha, por falar em perguntas, você está perguntando já, né? O que eu faço pra emagrecer, minha gente? Está aqui, ó. Tem Modere Plus. Tem emagrecido tantas pessoas. Por que não você? Ah, sabe qual a diferença entre você e elas? Elas tomaram uma atitude óbvio, ligaram pra gente. Diferença boa, né? Exato. Então, faça isso por você. Aliás, você tem que fazer isso por você, porque você tem que se amar. Porque, ó, vou dizer uma coisa. Conquiste-se para ser conquistado. Não é verdade? É verdade. Exatamente. Isso aqui, às vezes, o que falta é estímulo, né? Exato. Estímulo pra você começar a emagrecer e ver o quanto que funciona. E Demodere Plus funciona mesmo. A gente mostra tantos exemplos aqui. Exato. Vamos ver nas imagens das pessoas do antes e do depois conseguirem emagrecimentos efetivos? Vamos ver. Olha o nosso primeiro, que é o Marcelo. Trinta e seis quilos. Trinta e seis. Trinta e seis, ele vê aqui. Vinte mais dezesseis. Duas etapas de emagrecimento ele fez. Sempre acompanhado a nossa nutricionista, a doutora Cláudia, que vai pegar no seu pé. Ela tem a listinha que eu... Tem o caderninho nela. Eu falo que é a lista de Schindler. É. Ela pega o caderninho e liga. Por que você não emagreceu tanto? Ó, precisa emagrecer mais tanto. E assim, você também. Você está fazendo de errado. Ó, presta atenção nisso. Presta atenção naquilo. E é muito legal, porque vai motivando. A doutora falou em motivação. E precisa emagrecer. Motivação é essencial para que você conquiste o objetivo de emagrecer e ir emagrecendo até o objetivo final. Então, aproveita hoje. Nós temos aquela promoção. Olha que legal. Dois reais de investimento ao dia. Olha lá. Dois reaisinhos. Aí você vai fazer o seguinte. Promoção em dobro. Compra dois, leva quatro. Compra quatro, leva oito. Aí você pode pagar no cartão de crédito, gente. Em parcelinhas pequenininhas, porque está super acessível esses kits. Esse aqui de quatro, vale você conferir. Aí você pode pagar com frete grátis para todo o Brasil. Mas claro, eu só tenho os 100 kits. Ah, e no kit saúde também, que é o Demodere Caputino, o Demodere Detox e o Demodere Farinha de Chia, Coco e Linhaça Dourada. Qualquer um dos três, você tem até mais produtos. Você tem, gente, um descontarço aí que chega quase a 50%. Então, aproveita. Já dá aquela ligadinha esperta e já fecha o negócio, porque eu vou dizer para você. O preço hoje está daqui de camarada. Mas tudo depende, gente, da nossa escolha e do nosso primeiro passo, né? Então, dê o primeiro passo, ó, bem no alvo que você quer atingir. E o Demodere Plus vai ser o seu grande aliado. Ansiedade, ele diminui, a gente não funciona melhor. Exato. São só benefícios. Bloqueia as gorduras. É verdade. É muito legal isso. Olha, peça o seu já ligando no 4003-3325, 4003-3325 e aproveita para mostrar. É isso. Volta já. Beijos. Tem muita gente perguntando. Vamos ver a primeira dúvida de quem que é? É da Leila Lopes. Tomar bastante chá de erva doce ou de hortelã pode ajudar a diminuir o inchaço? Nossa, adoro chá de erva doce, porque ele tem um efeito ainda de diminuição da cólica, tá? Diminui o inchaço, diminui a sensação de irritabilidade, porque ele também é calmante. Então, ele vai atuar tanto em todos os níveis de TPM. Hortelã é digestivo. Então, para aquela pessoa que também, nessa fase aqui, além de querer diminuir a retenção de líquido, tem a questão digestiva, que fica lá constipada. São excelentes chás, para quem tem dificuldade de tomar bastante água, pode também ir colocando os chás, aos pouquinhos. Introduzindo o chá, né? Isso, ajuda bastante. Mas não é adoçado, né? É, isso daí é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, não, toma com açúcar. E coloca um monte de adoçante que tem o quê? Sódio. É, e aí tem o efeito rebote, né? O que era para desinchar, incha também, né? Exatamente. Então, Leila, pode tomar os dois, né? Um ou outro, tanto faz. A cidreira também é muito indicada. A pessoa pode, igual eu falei do café, nesse tipo de TPM, aquela que deixa mais depressiva, cansada, pode colocar um chá verde com a erva doce, fazer mix de chás. É bom, né? É muito interessante. E fica gostoso e não enjoa. Um beijo, viu, Leila? Vamos ver mais uma. Ivana, existe algum alimento que pode ser indicado para melhorar a cólica menstrual? Muito bom. Bom, então a questão do ômega 3, né? Por conta dessa atividade anti-inflamatória, salmão, sardinha, atum, para quem não come nada de origem animal, linhaça, chia ou óleo de linhaça. Sabe o que eu indico muito? O óleo de prímula. O óleo de prímula é muito indicado. O óleo de prímula é muito indicado para diminuir a TPM. É que ele não é assim, comestível, não tem essa característica alimentícia. Geralmente é cápsula, é super natural. Então, uma coisa interessante também para estar agregando aí o óleo de prímula. E, claro, a questão do estilo de vida, atividade física. Não dá para a gente tomar um óleo de prímula e deixar todo o resto de lado, né? Não. Então, vai rolar. Um beijo, Ivana. Vamos ver mais uma. Ana Ferrari. Os sucos detox podem ser aliados para amenizar os sintomas da TPM? Bem interessante. Principalmente se a gente colocar alimentos que já ajudam. Por exemplo, a cenoura. Colocar um detox laranja, né? Por exemplo, fazer um detox verde com a pera, couve, gengibre, que tem esse efeito diurético. Fazer um detox laranja para quem está nessa TPM colocando a cenoura com o suco de laranja e que acaba sendo energético e um outro alimento, um melão amarelo. Acho que essa combinação fica bem interessante. Tem um detox vermelho que vai morango, maçã. A gente pegando aqui a maçãzinha, coloca o morango e mais melancia. Pode até colocar o chá de hibiscus, que ele também é muito indicado nesse detox, tomando ele gelado. Já fizemos três sucos aqui, ó. Então, enquanto segundo. Rapidinho. E, gente, vai fazendo as suas combinações também, né? Às vezes as pessoas ficam tão presas a determinados. Tudo bem, por exemplo, o gengibre é importante e é uma raizinha que a gente deixa em casa e madura tanto. Dura. E é um pedacinho de nada que você usa. E faz tanta diferença no paladar, né? A gente reeducar o nosso paladar. E sem falar, né? Ação anti-inflamatória que ele tem, antifúngica, é tão importante. Então, aí você fala assim, ah, mas é ruim. É pouquinho que você coloca, não vai colocar uma quantidade muito grande, que senão fica pesado mesmo, né? Fica pesado, engasga. Eu já engasguei feio com o gengibre, viu? Porque também o legal é a gente não coar o suco, né? Por conta das fibras, pra melhorar o intestino, melhorar a saciedade. É. Gente, não adianta, milagre não existe. Não inventaram uma pílula que a gente tome, tem tudo que a gente queria ter sem se mexer. Pílula anti-TPM, olha, o dia que inventarem eu vou ser a primeira a prescrever. Então, mas não tem ainda não. Então, Ana, aproveita dessas dicas todas que a doutora Liliane passou desses sucos, tá? Lembrar, gente, que isso aqui, como a doutora Liliane falou, é pra gente mudar o hábito de vida, não é só durante a TPM. Não, é por todo o mês, né? É pra vida, né? É pra vida, até na menopausa. Aliás, uma alimentação, a pessoa que tem TPM, tem uma má alimentação, um péssimo estilo de vida, ela pode também vir a sofrer na menopausa, vir a sofrer na velhice, né? O homem que tá sofrendo com a TPM da mulher, a mulher mudou de vida, mas ele não mudou, né? Então, aquela parte que ela ficava lá enchendo o saco, irritada, passou, mas se ele também não cuidar da saúde dele, ele vai ter outras dores de cabeça. É, e talvez outras dores de cabeça bem piores. Eu acho que você falou uma coisa importante, a gente conseguir equilibrar a família toda, né? A família toda, porque olha, eu já escutei gente dizer pra mim que numa TPM sofre o pai, sofre as crianças. Então, e sofre, né? Sofre. E a mulher sofre mais ainda, porque ela sabe que aquilo não é o normal, não é o natural. É o que a gente sente com frequência, algumas mulheres. É, mas isso não quer dizer que seja o normal e o esperado, tem que mudar. É, tem gente que acha assim, bom, eu sou mulher, nasci mulher, todo mundo tem cólica, todo mundo tem TPM, vou viver assim. Não! O estilo de vida vai impactar a ponto de neutralizar 100% dos sintomas da TPM. E converse sempre com o seu médico pra fazer a checagem hormonal e tudo mais. Isso, exames ginecológicos, né? Porque muitas cólicas podem ser aí indício de um mioma, de um outro problema de saúde feminina, que tem que ser averiguado. Olha, o site da doutora Liliane Oppen, não precisa pegar outras dicas e conhecer mais o trabalho dela, é o www.doutoraliliane.com.br Doutoraliliane.com.br Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, são muito bem-vindos. Por sinal, pode mandar pra gente. Doutora Liliane, retornando, a gente aprende cada vez mais. Obrigada, viu? Tchau, tchau.